Olá, gente linda do canal! Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você ideias de atividades dinâmicas, vídeos, música para trabalhar o tema bullying. Isso mesmo, este tema que é um tema muito importante para trabalhar o ano inteiro na sala de aula, trabalhar a convivência dentro do ambiente escolar e também fora dele. Se você já gostou deste tema, fique comigo neste vídeo que eu vou compartilhar estas ideias maravilhosas com você. Estamos aqui no blog Profissão Professor e eu compartilhei aqui no blog como falar de bullying de uma maneira criativa e também de uma forma bem leve com as crianças da educação infantil e também com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu compartilhei aqui no blog uma experiência muito interessante de uma professora britânica, Rose, que encontrou uma forma criativa e bem eficaz de se falar com as crianças sobre os efeitos do bullying. Ela só precisou de duas maçãs. A professora jogou uma das maçãs no chão sem que os alunos tivessem visto ela fazer esse tipo de ato. E depois ela pediu que os alunos falassem palavras feias para esta maçã. E assim aconteceu. A professora pegou a outra maçã, aquela que estava intacta, e disse para as crianças que aquela maçã recebeu palavras de elogios. E as duas maçãs por fora pareciam intactas, bonitas. E quando a professora cortou as duas maçãs, aquela maçã que recebeu as palavras feias, estava cheia de manchas escuras. E aquela maçã que recebeu elogios, estava intacta. Então com essa dinâmica, as crianças puderam perceber como são os efeitos do bullying nas crianças que recebem esse tipo de tratamento. Então isso foi bem interessante para a criança observar que apesar de olhar uma criança por fora e ela está bem, mas por dentro esta criança está triste, esta criança está ferida e machucada com aquelas palavras que foram ditas para ela. Temos aqui no nosso blog a indicação desta história, o vídeo vermelhinha ou vermelhona, como falar de bullying na escola. Após assistirem ao vídeo, faça pergunta para as crianças sobre a história, observando as duas atitudes que viram. Mostre a elas que as crianças da história representam o coração das pessoas e que quando maltratamos alguém, usando palavras que ofendem, o coração fica machucado e quando usamos palavras de elogio, o coração fica feliz. Deixe que elas percebam que existem atitudes e palavras que entristecem os corações das pessoas e que as atitudes positivas alegram os corações. O professor perguntará aos alunos o que são palavras de elogios e também perguntará o que não são. Pergunte também quais atitudes que machucam os corações das pessoas. A primeira dica de dinâmica que eu vou compartilhar com vocês é dizendo palavras de elogios. Como aplicar esta dinâmica? Colocar todos os crachais em uma caixa. As crianças se sentam em roda e a professora fica com um apito. A caixa vai passando e quando ouvir o apito, o aluno abre a caixa e pega uma ficha ou um crachá e diz alguma qualidade do colega escolhido pelo nome para os alunos adivinharem quem é. A segunda dinâmica é uma dinâmica bem interessante chamada de a árvore do elogio. O professor construirá uma árvore do elogio e colocará envelopes, um para cada aluno pendurado nela. O professor fará o sorteio do nome do aluno que começará a brincadeira tirando um envelope da árvore. O aluno irá ler o elogio que está dentro dele. Se forem alunos da educação infantil, o professor poderá ler para cada aluno aquele envelope com aquele elogio que o aluno tirou. E o aluno dirá para quem ele indicará aquele elogio. Assim, o aluno que foi indicado deverá indicar outro colega até terminar a brincadeira. Aqui temos a nossa árvore do elogio. Você é amoroso, você é iluminado, você é corajoso, você é inteligente, você é divertido, você é querido, você é capaz, você é vencedor, você é abençoado, você é especial. Sempre se referindo àquela pessoa, você é você, sempre referindo a subjetivamente àquele aluno, àquela pessoa. A terceira dinâmica é recebendo elogios. Essa dinâmica é para ser trabalhada com os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Os objetivos, demonstrar sentimentos através de palavras de elogios. O tempo aproximado, 15 minutos. O material que você vai precisar é uma folha, caneta, hidrocor e um pedaço de fita crepe para cada participante. Como aplicar essa dinâmica? Cada criança vai ter uma folha colada nas costas com uma fita crepe e fica com uma caneta nas mãos. Ao som da música, andam pelo espaço. Quando a música parar, irá escrever uma palavra de elogio ou qualidade nas costas de um colega que estiver mais próximo. Depois de algumas vezes, o professor para a brincadeira e pede que os alunos retirem o papel das costas e leiam o que os colegas escreveram sobre ele. Faça um mural junto com os alunos para compartilhar o trabalho com as outras turmas da escola. E temos também a indicação de uma música que é bem interessante, que é a música da Cristina Mel, Bullying, Sai Pra Lá. Você pode trabalhar dentro de um projeto essa música e fazer ensaios com a sua turma para apresentar na finalização de um projeto. Trabalhar a música com as crianças, que é sempre bem-vinda a música para trabalhar tanto com a educação infantil como com as séries iniciais do ensino fundamental. E temos essa letra da música que também é a indicação desse vídeo para você trabalhar um musical com os seus alunos da educação infantil e também do ensino fundamental. E apresentar aí na finalização de um projeto, na finalização de uma semana, trabalhando este tema com as crianças. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse material que vocês viram dessas ideias aí na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, fiquem com Deus!